Galera, eu vou entrar aqui agora no cemitério Ainda enterra pessoas aqui, mas esse cemitério ele é antigo, ó, é das antigas Então eu vou dar uma entrada aqui pra gente ver, conhecer como é que tá esse cemitério aqui hoje Da época que a gente veio aqui, tinha bastante túmulo aqui Com o passar do tempo, né pessoal, aí o tempo vai passando, vai passando, algumas sepulturas vão sumindo Mas eu vou mostrar alguns túmulos ali, vamos lá Pessoal, agora é 1 hora e 15 minutos, eu estou aqui sozinho E lembrando pessoal que aqui é... Lembrando que aqui é um lugar isolado, tá? É um lugar isolado da cidade Só estava aqui o rapaz que abriu aqui pra mim, poder entrar E não tem mais ninguém aqui, ele também já saiu pra trabalhar E pessoal, do nada começou a ventar, tava tranquilo Falei, ó, vai dar pra eu gravar o vídeo aqui sem barulho de vento Mas do nada, pessoal, começou a ventar aqui Eu sou corajoso mesmo de estar aqui nessa hora É um cemitério das antigas Mas eu não tenho medo, pessoal Quem já morreu, morreu E acabou, né? É verdade E quem já morreu, se foi Resta agora só a gente cuidar dos nossos que estão aqui em vida Quer dizer, às vezes não Aqueles que estão em vida, nós temos que amar, abraçar Enquanto há tempo Porque nós estamos aqui nessa terra De passagem Vamos lá, vamos ver ali Alguns Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Lembrando, pessoal, que eles limparam aqui E aqui tá um pouco sujo Mas todo esse local aqui Provavelmente eu estou pisando aqui Em local onde pessoas foram enterradas O quê? Não acredito Tem sepultura Em vários dos lugares aqui, ó Vamos ali na Naquelas Que tá mais nova Recente Tem uma sepultura recente ali Aqui são pessoas que morreram aqui na região Pessoas que faleceram aqui na região Próxima aqui Vamos ver a data aqui de alguns Aquela ali Dois mil Morreu em dois mil Olha aqui, pessoal Alguma sepultura mais antiga Essa aqui A pessoa faleceu em Mil novecentos e noventa e sete Aquela ali Vinte e oito Do sete de noventa e seis Essa sepultura aqui Foi em dois mil E doze Doze Já tem umas que já nem se vê mais Né? Já tá se acabando Olha ali Falecida Em seis do sete de noventa e cinco Pessoal Nossa, pessoal Olha essa Sepultura aqui De oitenta e nove No ano que eu nasci, pessoal Maria da Glória Ela faleceu em Mil novecentos Mil novecentos e oitenta e nove No ano em que eu nasci Tá ok Com trinta e poucos anos Esse aqui Falecido em Vinte e seis Do sete Vinte e cinco do sete de Noventa e oito Isso aqui, pessoal Faleceu Em mil novecentos e noventa Olha Mil novecentos e noventa Aqui, pessoal Nesse mato aqui Tem muitos outros túmulos Que Com o passar do tempo Acabou Se perdendo aí Aqui, com certeza Quando for Enterrar alguém aqui Vai achar ossadas Eles limparam aqui, né? Pra poder Fazer mais Sepultamento aqui, né? Como se vê aqui Essa é bem recente É bem recente Mas Quando eles forem Cavar aqui Eles vão encontrar Com certeza Ossadas Dependendo do local Em que eles cavarem Que eles cavarem aqui Imagina Eu andando aqui, pessoal E estou pisando Em local onde Pessoas Pessoas Enterradas Neste lugar Meu Deus O sol aqui está muito quente Mais tarde Pessoal O sol aqui está muito quente Mais quente, pessoal Eu estou queimando Isso está amarrado Eu saí cedo de casa Aqui, como eu disse anteriormente É distante Estou indo embora agora Quero te pedir, pessoal Por favor Deixa o like, pessoal Não custa nada É aí onde está o dedinho Deixa o like aí Dá essa força aí, pessoal Que vai estar ajudando o canal Se você não é inscrito Se inscreva no canal Nesse nomezinho aí vermelho Nomezinho vermelho aí Clica aí em cima Isso Aí se inscreva Ativa o sininho Esse sininho que está do lado aí Isso Opção todas Então é isso aí, galera Falou Forte abraço Muito obrigado Por assistir o vídeo Até o final Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau